Olá, tudo bem? Hoje eu quero contar uma coisa para você que eu venho já fazendo há muito tempo. Bom, algumas pessoas sabem que eu adoro ficar aqui no meu jardim, tá? E eu utilizo ele de várias maneiras. Uma delas é absorver o sol que tem aqui, porque isso vai melhorar e muito as minhas células. E como eu faço isso? Eu peguei uma garrafinha de azeite, tá? Vazia, lavei bem e coloco água. E coloco, geralmente, à noite, tá? Eu deixo ali cinco garrafinhas, tá? Tomando a energia da lua e depois a energia do sol. Isso só já é um grande up na nossa saúde. Mas eu vou mais além. Pela manhã, eu pego o meu frankincense, eu coloco dentro da água, que já está quentinha, porque eu detesto água gelada, tá? E eu quero a energia do sol. Coloco aqui dentro, mexo e tomo. Eu tomo, eu sou pequenininha, então eu tomo quatro garrapas.